Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Sérgio Silva e nesta aula eu vou te ensinar como corrigir este problema aqui da folhagem na Night na Unreal 5.1 e também como corrigir esse problema de renderização de objetos na Night usando o Path Tracing. Vamos lá? Então, como você pode ver aqui, nós estamos dentro dessa floresta com várias árvores da Deviz, mas quando a gente olha de longe, está tudo desmatado de um jeito estranho. Você consegue ver os troncos, mas quando você vai se aproximando deles, a folhagem vai nascendo. E embaixo você consegue ver claramente que tem grama, mas a grama não está tendo esse problema. Por quê? Porque eu já apliquei a solução nelas. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou entrar nessas duas árvores que eu apliquei na minha cena, então eu vou dar um duplo clique, eu vou deixar aqui nessa posição e como você pode ver, já está habilitado o Nanite nesta árvore aqui. Mas nós temos um novo campo para habilitar, que é esse aqui, Preserve Area. Para que serve? Para ele preservar realmente a área dos triângulos, mesmo com a distância. Porque como você sabe, o Nanite diminui o tamanho e a resolução dos triângulos conforme você está mais próximo ou mais longe do objeto. Com isso daqui, ele vai tentar manter a área desse objeto. Isso vai aumentar um pouco o custo do FPS, mas para cenas como essa daqui, que tem bastante vegetação, é necessário. Então você pode clicar aqui em Preserve Area. Você vem aqui em Aplicar. Veja o que acontece. Automaticamente já apareceram essas árvores aqui. Eu vou fazer a mesma coisa com a outra árvore. Então eu vou vir aqui na Nanite, Preserve Area e vou aplicar. E aí, como você pode ver agora, a vegetação já está toda aparecendo. Eu fiz exatamente isso aqui nas gramas também, tá? Então todas as gramas já estão dessa forma para que a gente consiga ver elas de longe, né? Mas com a mata fechada fica um pouco mais difícil. Às vezes nem é necessário. Por que você deve utilizar isso? Como eu falei, quando você precisa de uma cena com bastante vegetação, assim, que precisa ser vista de longe, mas você vai ter um pouco mais de custo no processamento. Agora, para o Path Tracing, então quando a gente chega perto de uma dessas árvores aqui, por exemplo, que tem bastante detalhe no tronco dessa árvore. Ela já é um pouco low poly, mas mesmo assim ela tem bastante detalhe. Quando nós vamos ativar aqui o Path Tracing, você vê que ele começa a dar esses bugs estranhos aqui, né? Isso acontece por causa do Fallback Relative Error. Ela tem 1% de erro nessa malha aqui. Isso serve para quando você vai usar meshes Nanite em plataformas que não tem suporte. Por exemplo, Mobile. Então ele consegue deixar aqui uma malha low poly que foi criada utilizando o Nanite. Mas você pode colocar 0% aqui e aplicar. Agora que ele já aplicou, você pode vir aqui em Path Tracing e você vai ver que a mesh está correta, tá? Está utilizando o modelo original para ser renderizado. O Path Tracing, ele consegue renderizar objetos em Nanite, mas ele renderiza a mesh Fallback. Então você precisa zerar aqui o erro no Fallback para que ele seja o mais fiel possível à mesh original. Se você vê que ainda tem erro, você precisa fazer com que a mesh se transforme em uma mesh normal para que você consiga tirar os renders, tá? Então isso não serve somente para árvores. Serve para qualquer mesh que você estiver tentando renderizar usando o Path Tracing. Mas está aparecendo algum tipo de erro. Eu fiz aqui uma cena utilizando as novas árvores da Kixel Megascan. A European Hornbeam. É o segundo pack de vegetação realista da Kixel, de árvores, né? Então se eu entrar aqui em Path Tracing, você pode ver que ficou completamente destruída a minha cena, né? Eu vou pegar essa árvore aqui, que é esta que está aqui em primeiro plano. Vou abrir ela aqui. Vou habilitar o Preserve Area para que eu possa ver ela de longe, né? Mas nesse caso, como é no Path Tracing, vamos desabilitar aqui o Relative Error e vou aplicar as mudanças. Como você pode ver, ele já mudou a árvore aqui para mim e todas as instâncias da mesma árvore. Então eu tenho que fazer isso com as outras quatro que eu mexi aqui. Mas essa é a maneira de você corrigir meshes Nanites que estão dando problema no seu Path Tracing, tá? E aí, bem interessante, né? Essa nova opção de utilizar folhagem com Nanite. Agora a gente pode ter folhagem animada, transformada em Nanite. E assim a gente vai ganhar um pouquinho mais de FPS. Como você pode ver aqui, a folhagem está animada e é Nanite. Então a gente vai poder ter as nossas cenas maravilhosas com quilômetros de grama e ganhar um pouquinho de FPS, né? Se você curtiu, deixe aqui o seu like e também se subscreva para que eu possa saber que você está curtindo esse tipo de conteúdo. Deixe nos comentários quais são as suas dúvidas e as suas curiosidades sobre a Unreal 5 para que eu possa trazer conteúdo que atenda as suas necessidades. Espero que você tenha gostado dessa aula e nos vemos na próxima. Até mais!